aí né hashtag o mito cursos lá eu e eu que bem bonita onde está mais um aqui né apontar um pouco um pouco você não sabia bom hoje foi foto eu peguei na hora que eu vendo o ovo não tem eu trabalho novo eu mexo com ovo então vai acontecer hoje a cartela era 10 reais aí quando foi no começo bom dia como é que você tá então estamos aqui vendendo os ovos tem o ovo vermelho tem o ovo do branco então 10 reais para o branco mas vou bota o vermelho aí para hoje como está semana santa eu vendo muito né aí começou ainda que aí de novo você quer qual o vermelho ou branca 10 reais aí foi foi lá quando chegou a ser 10 horas cansado de falar é o rapaz na minha metadeira se eu quero que eu sei o que eu sei o que eu sei o que ela é 10 reais daí o pessoal chegava até o ovo não sei o que não sei o que é 10 reais só de 10 reais assim aí a gente pegou fui passando mandaram e para terezinha e o toreninho é e só aquela câmera não sei o que não sei o que não sei o que não sei o que não tá 10 reais aí foi passando, foi passando, aí eu voltei, entrei no escritório lá, pai tu espera bem um pouquinho, não, tá bom Aí eu fui falar comigo, eu escutei nem nada, na minha cabeça tava assim, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que é 10 reais, não sei o que, é 3 carros de ovo, não sei o que, 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 é 10 reais, 10 reais Aí eu peguei e mandaram de novo de moto O cara pegou, chegou Do meu lado de moto Aí ele olhando pra mim Aí ele E aí cara, onde é que fica aqui a Rui Barbosa Seu que, seu que, seu que Dez reais, dez reais Aí eu fui passando, fui passando Aí a minha mãe passou aqui Seu que, seu que, seu que, seu que Aí eu peguei e mandaram ele lá No Joc de moto Aí no Joc, lá em Teresina, onde só tem Gente rica, assim, não tem perto do bairro Novo, lá Porque quando você anda num bairro de gente De uma estatura mais pobre, você anda com a cabeça Assim, né, pra um lado Lá com o outro Você ainda faz um burro numa casa Mas no Joc não você anda assim, né, porque é só prédio Você vai rodando Você vai assim E eu todo perdido Mandaram ele numa padaria lá E eu perdi, deu Aí o rodeio Fui passando pra um lado Aí passou um carro Aí passou aqui É o moço Seu quente, seu quente, seu quente, seu que Ah, dez reais Meu Deus, já tá dando seis horas Eu não achei esse lugar Aí eu peguei e vi um cara lá O cara falando Seu quente, seu quente, seu que Dez reais Aí ele desce ali E vai direto ali Lá Aí lá Pra eu rodei Quanto mais eu rodava Só vi uns freio de cima Lá Aí foi, foi Meu Deus, onde é que eu to Um pouco eu fui vir Já tá no certo Rapaz Mas o meu tio hoje foi Não sei o que Não sei o que Não sei o que Dez reais Minha cabeça só passava isso Mas fazer o que Dez reais Então Se você gostou Curte Compartilha Não sei o que Não sei o que Não sei o que É o mito Tchau Uau 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 Uau